Sente o batuque da tuada! Sente o batuque da tuada! Sente o batuque da tuada! E exaltar os voos do Amazônia! Alô, rio, maima! Parabéns, parabéns! Tá de bem imaginário que a todo ar! Tá na pele, tá no sangue, tá na cor! Puxa, estéril, corpo e magia! Todas as nações vêm conhecer e se apaixonar Pela cultura secular! O ritmo da larajada explode no ar! Vem, vem, com glória na floresta! Parintista e festa! Que azul vamos cantar! Vem, vem, com glória na floresta! Com glória na floresta! Com glória na floresta! Que azul vamos cantar! Ser caprichoso, sou Brasil! De norte a sul, sou Boi Bumbá!